Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco da etapa mundial de surf em Bells Beach. Acompanha aí pessoal, acompanha aí nesse vídeo você que gosta de surf, você que gosta da Austrália, você que gosta de mim. Não precisa gostar de mim não, assista esse vídeo até o final, deixa a curtida de comentário. Fala aí, o que que tá pegando aqui? Estamos aqui, Ripken Pro Bells Beach. Vai ser épico, aguardem, aguardem. Fala aí um pouco da história aí. Bells Beach é um lugar que não é centenário, mas é um lugar muito especial para quem acompanha o cenário do surf. Na verdade, olha as linhas de onda que vem por aí. Mas mano, na verdade aqui é um surfzão clássico, a gente consegue ver Kelly Slater, John Johnman andando aquelas rasgadas, jogando água pra cima. Espero que eu veja o Felipe Toledo voando também. Pô, feliz demais, velho, olha isso aí. A Mari chorando já. Pô, feliz demais. Realização, um sonho. É isso pessoal, acompanha um pouco aí da estrutura do evento. Enfim, o que que tiver aí pra mostrar, a gente vai mostrar. O que der pra mostrar. Bells Beach fica a uma hora e meia do CBD, uma hora e vinte do CBD de Melbourne, tá? Passando o dia long. E enfim, acompanha aí um pouco da nossa manhã, um pouco do nosso dia aqui em Bells Beach, no campeonato, uma das etapas do campeonato mundial de surf. E tem brasileiro aí, tem brasileiro aí. Medina? Eu achei que era o Medina que passou ali, gente. Não é não. O Carlos chora. Não sei aí, mas ele não tava vestido de... pra entrar no mar? Não é agora. Não é? Não é? Não é? Não é? Feliz aniversário! Feliz aniversário? Diga olá ao Brasil? Sim, Brasil! Bom dia! Bom dia? Bom dia é bom! Bom dia! Isso é ótimo! Obrigado, galera! Você tem um bom aniversário? Você tem um bom aniversário? Olha os ganhadores! Só um ano foi o Brasileiro, Carlos? Só um ano? Aí, dois anos! Três? Quatro? Só quatro? Não! Adriano! Ítalo! Só! Olha o resto da australiana! Vocês são demais, né? Vocês são demais! Obrigada, gente! Mas eles são legais! Que lindo! É uma bolsinha! É um aberto que tá aqui mesmo! Porque ela é reciclada! Pra você tomar seu café, Big! É uma Big Curiosa! Pode abrir! Aqui mantém, né? Quente, né? Acho que sim, mantém, Big! Acabou de conhecer! Tu acha que é com intenção? Eles querem ir pra tua casa! É! Ganhou hospedagem! Eles querem agradecer por você dizer sim por essa manhã aqui! Exato! É um agradecimento! Bonito! Obrigada! Dá um presente antecipado! Oh, gente! É uma bolsinha! É que é legal a mocila! Deixa eu ver, Lulu! Nossa, é muito lindo! Onde tem escadinha ali, ó! Onde você vai pela escada? Bonito, né? Tá fozinha! E aí Executou um... Super clean manoeuvres, né? Então, vamos ver o que acontece! Ramsey, não interessado! Perhaps thought there was a big one outside! Lobby goes, yep! I'll take it! Starts off with this clean slice! More down the line! More of a critical snap! Gets some tail release! Hits it again! Those little tripping slices! Big wrapping cutback! Really nice rhythm to this wave! And another one! A bit more variety there! And then gets the closeout finish! So, multiple manoeuvres down the line! This will set the judges' scale for the day! So, it's an important score! It's OTRON! OTRON! Beautiful view here! From above! You can really see the path that they did the manoeuvres! The exact manoeuvre that the wave called for at that time! Carlos, do you want to do this? Beautiful style! Beautiful style! Where just locks that back knee in! Brings it down! Check that tail release there! It's been a battle of some big bodies! Pessoal, Medina acabou de cair aqui! Acabou de cair não, né? Caiu muitas vezes, né? Acabou de sair, perdeu! É... Aqui! Como a gente acaba vendo aqui na TV! Aqui tem um telão! Pessoal, galera assistindo aqui! A expectativa é que o evento fosse aqui! Tá? Mas tá com um celular na ponta! Então a gente vê se o cara tá pegando onda! E a gente já olha aqui, ó! Tá lá na frente! Sério? Faltando trinta segundos, Big! Trinta fucking segundos! O cara conseguiu mandar uma onda que os cara conseguiu roubar uma nota de sete pontos sei lá quanto! O cara precisava de seis pontos oitenta e oito pra passar! Sete pontos! Não! Ele tirou sete alguma coisa! Segue o outro quatro! Segue o outro quatro! Mano, aí quando o Medina foi embora, a gente começou a seguir ele, tá ligado? Entramos num VIP Area, aí eu falei, amor, acho que... Tiraram foto ainda? Tiramos foto! Assinou! Assinou meu moletom! Óh! Mostra aí! Feliz? Feliz demais! E ele putaço? Ele tava chateado! Ele tava chateado! Ele tava muito triste! Mas o cara falou que ele não pegou a onda? Que ele era prioridade dele? Não quis? Você viu lá? É, ele não... Eu não vi isso aí não! Eu nem sabia que ele era prioridade! O cara que falou aqui pra gente! Ah, é? Olha lá! Parecido do Norte aqui, pessoal! Brasileiro, né? Olha lá! Fez um lanchinho em casa! Que que é isso aí, Mário? É... Cream Cheese com queijo! Cream Cheese! Com um pão ali, tá 14 dólares! Esse aqui, se fizer a conta, a gente gastou 1,83! Por isso que eu tenho três trabalhos! Eles não gastaram nada, né? Pegaram de casa! É verdade! Eu não posso te dizer quem eu sou por causa da Ásia! Você conhece Ásia? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Você está estuda no ano! Você está estuda no Brasil! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Olha isso! Um dia de graça, um dia de graça, um dia de graça. Um dia que a gente chegou a ter que ver um dia de graça. Isso é possível ter uma cabeça de graça. Um dia que vai ser um dia mais um dia. Um dia de graça. Um dia de graça. Um dia de graça. . 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 Entrando na água lá, ó. O popó caiu. O pupo. Pupô. Um dos pupos caiu, mas ainda tem o outro. Tem dois pupos? É, os irmãos. Ele só vai embora às duas da tarde, que ele vai assistir um segundo. Agora dormindo, dele aqui chegou. E eu tô curtindo, eu tô animadíssima. Tô adorando. Acho maravilhoso. Já abri o Tinder pra ver o quê? Já achei o marroquino. Happen, happen. Tá tudo happen. E mais um brasileiro. E agora vem quem? Vem quem? Kelly Sleira. Quantos anos? 52 anos na água, voando. Uma lenda viva. Uma lenda. Vai passar essa bateria, vai fazer o que o Medina não fez. Mas eu amo o Medina, viu? Amo você, Medina. O chute tá pegando lá. Tá começando até vir mais onda lá. Vê que bancada aqui. Não dá pra ver quase nada, né? O pessoal tinha que avisar, né? Trazer um binóculo, alguma coisa. Olha lá. Aí o que a gente faz? Temer, né? Tá cheio, tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Uma virada. Então o que acontece? Os caras pegam duas, eles pegam mais, várias ondas durante a bateria, certo? Mas são quantas pessoas em cada bateria? Cada bateria, no caso dessa aqui que é o round 32, é duas pessoas por bateria. E aí as duas melhores ondas, eles pegam a nota das duas melhores ondas pra colocar. São quantas ondas pra pegar? Quantas 10? Não, 30 minutos. Quantas 10? Quantas 10 em 30 minutos? No caso a gente tem mais 2 minutos pro Kelly's Later pegar mais uma pra conseguir passar. Aí é uma eu ou uma você? Não. Não, mas tem prioridade. Só que tem questão de prioridade que você pode pegar uma onda. Por exemplo, se a gente estiver remando junto e eu tiver prioridade, você tem que largar e deixar eu passar. E aí, de 10 sessões, as duas melhores notas. As duas melhores notas. E agora, o senhor não tá vindo muito bom, duvido que o Kelly's Later vai pegar uma. Ele precisa tirar no mínimo 4,90. Foi só 25 minutos, o pessoal fica na água, os dois surfistas aí. E agora ali faz a diferença. Ele precisa pegar 6,58 no mínimo. Olha lá. 6,18. 6,18 lá, vai achar. 6,18. Tem 1 minuto e 32 pra vir uma onda, mas pelo jeito... Começou a ventar agora, velho. Dá pra ver? Começou a ventar agora, voou. Nada de onda. Nada de onda. Além de ele pegar a onda, ele tem que fazer 6,18. Olha lá, olha lá. O celular? Olha lá. O que é isso? Essa mímica aí. Olha lá a mímica. Prendeu com o meu pai, pô. Nada de onda. E não vai vir. 1 minuto e... 1 minuto. Nada de onda. A lenda. A lenda, a lenda tá fora. Quem que é, Carlos? Kelly Slater. Tá fora? Tá fora. Tá fora. Não conseguiu, não conseguiu, não teve tempo. Ai, ai, ai. 52, um homem quase. Quase, mas não deu. O homem vai vir aí. O homem vai vir aí. O homem vai vir aí. A lenda. A lenda tá subindo. A lenda sobe, pega o carro dele aqui e vai embora. Essa é a vida. Essa é a vida. Que dia, hein, velho? Que final de semana, hein? Dois dias, hein? Dois dias. Você não viu nenhum Ford de parada aí, não? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Mostrando um pouco aí dessa etapa de surf aqui em Bells Beach. Tá? O pessoal terminando, saindo daqui. Continuam na Austrália. Vamos viajar lá pra Perth, que é a próxima etapa do Mundial de Surf aí. Do WSL, tá? Será em Perth. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco aí da nossa região, um pouco da nossa cidade aqui em Melbourne. Só pra vocês terem uma noção, mais uma vez. Bells Beach. Uma hora e vinte, uma hora e meia aí do CBD, do centro de Melbourne. Tá? Com a facilidade de você morar numa cidade grande. De ter grandes eventos. Tá? No final, no começo do ano, tivemos aí a Austrália Open. Tá? Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, foi o grande prêmio de Fórmula 1. Agora uma etapa do Mundial de Surf. Cara, enfim. Parte boa. Essa é a parte boa, tá? De morar numa cidade desse tamanho. Tá? Num país legal como a Austrália. Deixa sua curtida, deixa seu comentário. Tá? E caso você queira ver um pouco de como foi o Australian Open, clica aqui nesse link aqui, que eu vou deixar pra vocês. Clica lá. Clica aqui e a gente se vê por lá. Tá? Espero que você goste desse e goste do próximo. Tiago Demetri, um, vai não. Mas é bom ter amigo esse aí. Tá voltando. Tchau. Tchau.